Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Certamente você já ouviu a expressão imposto do pecado, mas afinal, o que é isso? Acompanhe com a gente. Antes de iniciar essa discussão, eu queria aqui fazer um breve jabá. Isso é, uma análise que nós já fizemos aqui, que é sobre imposto sobre o açúcar. Se você tiver interesse, assista esse vídeo, ouça esse podcast, que ele vai ajudar a entender muito melhor a nossa análise aqui agora sobre imposto do pecado. O ministro da Economia de Jair Bolsonaro, nosso Paulo Guedes, determinou que fosse feito um estudo para a criação de um imposto sobre o pecado, ou, como algumas pessoas dizem, imposto do pecado. Imposto do pecado trata-se justamente de um imposto seletivo, cobrado sobre produtos, bens ou serviços, que geram externalidades negativas. Haroldo, mas me dá um exemplo de um produto que gera externalidade negativa. É bastante simples, pessoal. Cigarro, bebida alcoólica, pornografia, açúcar, são todos produtos que indiretamente acabam gerando uma externalidade negativa, ou seja, um resultado negativo para a sociedade como um todo, e não só para aquele que o consome. Esse imposto, ele é específico e cobrado justamente no momento da compra. Esses itens recebem um imposto específico. Muitas vezes a gente fala isso como imposto seletivo, justamente tendo uma tributação maior para compensar aquilo que ele gera de malefícios, entenda as suas externalidades negativas. Vamos aqui, antes de continuar, fazer apenas uma diferenciação. Um imposto pigoviano, ele é cobrado para compensar os prejuízos causados à sociedade pelo consumo de um bem. O imposto do pecado é ligeiramente diferente. Aqui eu estou cobrando um imposto para tentar desestimular o seu consumo. Eu estou cobrando um valor mais alto, uma alíquota seletiva, uma taxa maior sobre um produto para desestimular o seu consumo. Ou seja, um imposto sobre o pecado é aquele que procura impedir, desestimular o consumo daquele produto pelas pessoas e, ao mesmo tempo, é uma fonte de receita extra para o governo. Haroldo, mas me dá um exemplo de quais são essas externalidades negativas destes produtos. Vamos pegar a prostituição. Ela está ligada ao aumento do tráfico de pessoas, abuso de menores. Vamos olhar agora a gasolina. Está ligado, por exemplo, ao aumento de emissões de gases de efeito estufa, aumento dos congestionamentos. Indiretamente, essas são as externalidades que nós temos. Você deve estar achando que imposto do pecado é coisa bastante recente. Pelo contrário, ele remonta ao nosso querido Adam Smith em 1776. Adam Smith, por exemplo, escreveu sobre o caso específico do cigarro, do rum e do açúcar, argumentando que eram produtos altamente consumidos, mas que não eram essenciais para a vida humana. Aliás, Alexander Hamilton foi um dos primeiros a incluir esse tipo de tributação sobre o uísque em 1790 nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, em 2014, os impostos do pecado foram responsáveis por uma arrecadação de mais de 32 bilhões de dólares para os cofres públicos do Estado americano, em que pese sobremaneira estes impostos sobre tabaco, cigarro e sobre o álcool. Toda vez que nós falamos de um imposto do pecado, nós vamos encontrar aqueles que defendem e aqueles que são totalmente contrárias a essa medida. Vamos começar pelos argumentos daqueles que são favoráveis. O principal argumento favorável a esse tipo de imposto é utilizá-lo como uma forma de coibir, impedir o consumo ou desestimular o consumo, tendo um preço maior destes produtos, justamente por serem produtos que trazem malefícios e que a receita obtida poderia ser utilizada para compensar os custos, por exemplo, no tratamento de saúde, no tratamento médico de uma pessoa com câncer de pulmão e que é justamente causado pelo consumo do cigarro. Do lado contrário, nós temos dois grandes, fortes argumentos. E olha o caso brasileiro. Quando nós olhamos para o caso brasileiro, o imposto sobre o cigarro aumentou ainda mais as atividades ilegais, em que pese aqui, por exemplo, o contrabando. Do outro lado, algumas pessoas argumentam que os impostos do pecado acabam sendo impostos regressivos, ou seja, quem mais paga são os mais pobres, porque eles vão comprometer a maior parcela da sua renda justamente com esses produtos e que vão ser impostos desta forma, regressivo, penalizando os mais pobres. Você certamente percebeu que há muita controvérsia em relação aos impostos do pecado. No Brasil, por exemplo, foi uma ideia do ministro Paulo Guedes, mais que vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pode ser uma excelente medida para aumentar a arrecadação do governo, mas não muito confiável para reduzir o consumo, reduzir as externalidades e até mesmo não muito confiável para redistribuir a riqueza social. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não esqueça de nos acompanhar e nos seguir. Valeu! Tchau! 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 Tchau!